A T-Gestiona Logística trabalha para oferecer as melhores soluções logísticas para os seus clientes, com tecnologia, confiança e eficiência. Em operação desde 2001, a T-Gestiona surgiu para atender a demanda da telefônica, mas logo expandiu esse atendimento para outras empresas por conta do know-how que adquiriam nos serviços oferecidos. Em função do seu crescimento, desenvolvimento e qualidade na prestação de serviços, identificamos que poderíamos também nos abrir para o mercado. E com isso acabamos trazendo novos clientes, tanto no ramo de cosmética como em eletrônicos de alto valor. A empresa tem centros de distribuição posicionados em pontos estratégicos do Brasil para atender aos clientes com serviços de logística, armazenagem, transporte e distribuição para empresas de cosméticos, telefonia e máquinas de cartão de crédito. É um operador logístico que possui dentro do seu escopo de atuação armazenagens, com centros de distribuição localizados nos principais centros consumidores do Brasil. Também possui expertise no transporte e distribuição de cargas, tanto porta-a-porta quanto cargas fechadas para grandes distribuidores. E também entendendo o seu escopo de atuação, o recondicionamento de equipamentos provenientes das casas dos clientes. A T-Gestiona trabalha com uso intensivo de tecnologia, garantindo informação e visibilidade a todo momento sobre as mercadorias transportadas. Rastreamos todas as cargas a todo momento, inclusive com contato direto do transportador, no caso de alguma possibilidade de insucesso na ponta, na entrega ao cliente final. É aqui na planta de Mauá que a empresa faz a recuperação dos equipamentos que foram recolhidos dos clientes. Dentro de um processo de qualidade, esses equipamentos são separados para reutilização, para reparo ou para descarte. E dentro desse processo de recuperação, a empresa devolve para o mercado mais de um milhão de equipamentos por ano. A empresa possui certificações que atestam não apenas a qualidade dos serviços ofertados, como também o olhar para questões ambientais. A T-Gestiona também tem um grande apelo ambiental. É uma empresa certificada ISO 14001. São poucas empresas hoje no setor logístico que possuem essa certificação. Então o que confere, que garante, a T-Gestiona, é o comprometimento com o meio ambiente, o foco sustentável da empresa.